Subindo montanhas, descendo o morro, onde os rios vão E os rios correm lá na multidão Imenso e vasto é esse mundo, não Me leva pra sempre, aonde seus braços me esperam A gente se manifesta pelo som da música O planeta se manifesta pela luz das estrelas A cor da passarada, eterna consciência Despenca, imensa paciência Tristeza não se manifesta pelas gotas de lágrimas No rosto de qualquer pessoa que tá sempre vazia No coração, no peito, eterna consciência É movimento, é riacho, é fonte Passará Subindo montanhas, descendo o morro, onde os rios vão E os rios correm lá na multidão Imenso e vasto é esse mundo, não Subindo montanhas, descendo o morro, onde os rios vão E os rios correm lá na multidão Imenso e vasto é esse mundo, não Me leva pra sempre, aonde seus braços me esperam E os rios correm lá na multidão 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 Tchau, tchau.